Doutor Bernardo Nasceu para ser vencedor, meu estadual é o doutor É campeão e faz da vida uma grande lição Pode crer, doutor Bernardo é amigo, sua humildade fez ele crescer No seu futuro, mais vitórias vão acontecer E o povo vai dizer, meu doutorzinho estamos com você 45000, doutor Bernardo está no coração Apertando de mão em mão Doutor Bernardo tem história 45000, doutor Bernardo está no coração Apertando de mão em mão Doutor Bernardo tem história Doutor Bernardo 45000 Sempre presente, meu deputado estadual mais uma vez É o doutor Quando ele chega a galera faz aquela animação Doutor Bernardo merece vencer Tem Deus no seu coração É o deputado amigo e o povo tem por ele um grande amor Nasceu para ser vencedor Meu estadual é o doutor É campeão e faz da vida uma grande lição Pode crer, doutor Bernardo é o amigo, sua humildade faz ele crescer No seu futuro, mais vitórias vão acontecer E o povo vai dizer, meu doutorzinho estamos com você 45000, doutor Bernardo está no coração Apertando de mão em mão Doutor Bernardo tem história 45000, doutor Bernardo está no coração 45000, doutor Bernardo está no coração Apertando de mão em mão, doutor Bernardo tem história 45000, doutor Bernardo está no coração Apertando de mão em mão, doutor Bernardo tem história E quem tá de novo com doutor Bernardo aí dá um grito Esse é o meu estadual Tchá, 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 tchá 45000 Doutor Bernardo